A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, hoje 3 de dezembro 2019. Que lindo dia, não é não? Se você faz aniversário hoje, parabéns, muitas felicidades. Que seja um dia de muito sucesso, de muitas alegrias. E se você não faz aniversário hoje também, que seja um dia de sucesso e alegrias. Hoje temos uma novidade, Isaac está conosco. Ah, não é o Karabchevski, não, mas é Isaac. E é maravilhoso, ele está rindo aqui. Enquanto o Serginho se cuida, tem férias para cuidar da saúde, fazer os exames. Isaac está aqui conosco, também nos ajudando, sendo nosso sonoplasta. Então, toda essa beleza de programa tem a ver com ele também. Eu, você e ele, vamos juntos até as 8 horas da manhã. E eu pergunto, nesse mês de dezembro, principalmente hoje, dia 3, temos que escolher muitas coisas. Presentes, roupas, coisas que você pretenda doar, ações que você vai fazer em benefício de outras pessoas. E aí vamos escolhendo uma oportunidade ou outra, uma música ou outra, uma roupa ou outra, um presente, um brinquedo, alguma ação. E eu pergunto, como é você, nesse momento de escolher alguma coisa? Você escolhe bem para outras pessoas? E o que você escolhe para si mesmo ou para si mesma? A importância das nossas escolhas é o tema que vamos se associar hoje. Vamos juntos, repito, até as 8. Eu, você e Isaac. Bem-vindo, Isaac. Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Sobre esse tema temos dois grandes pensadores. Pablo Neruda. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Segundo Pedro Bial, nossas escolhas não podem ser apenas intuitivas. Elas têm que refletir o que a gente é. Lógico que se deve reavaliar decisões e trocar de caminho. Porque ninguém é o mesmo ou a mesma para sempre. Chegando, Kitaro, o Asis. É verdade. Temos que escolher. Semana passada mesmo andei escolhendo uma coisa e outra. Pensei que tivesse algo em casa que pudesse aproveitar. E aí nos surgiu essa ideia. Acho que já falamos sobre escolhas, mas é sempre bom relembrar. Escolher é uma ação tão presente em nossa vida e de tanta importância, mas que muitas vezes passa despercebido em nossa consciência. Quando nós acordamos pela manhã, você olha o relógio ou o celular, enfim, você faz o quê? Coloca uma roupa, vai tomar um banho, enfim. Você escolhe a roupa que vai vestir, o perfume que vai usar, ou já deixou escolhido de véspera, o caminho que você vai fazer para chegar até o seu destino. E assim escolhemos nossa vida, nossa trilha sonora, nossos amigos, as pessoas que queremos mais perto de nós. Escolhemos até as pessoas que não queremos ir lá muito perto de nós. E no meio de tanta correria em nosso dia a dia, numa cidade onde as horas, os dias e os meses passam sem que a gente dê a devida atenção, é normal que dentro de nós deixemos de lado a realização dos nossos sonhos e desejos. Alguma coisa passa despercebida. Muitas vezes estamos tão sufocados e sufocadas, de uma forma tão inconsciente, que somente ao chegarmos ao nosso limite, que nos damos conta de todos os planos deixados para trás, de todos os sonhos não realizados, e até mesmo do medo em sair da nossa zona de conforto. O medo é uma coisa que paralisa você ou faz com que você reaja? O que impede você de escolher as coisas legais, certas? Até que ponto conseguimos nos realizar como pessoas? Realização e não satisfação. A satisfação está ligada à ideia de uma alegria momentânea, quando adquirimos um produto que nos dá o contentamento pelo ter. A realização não, é quando conseguimos concretizar um objetivo, um sonho, que nos dá a sensação de preenchimento interno, algo que nos faz confiantes, uma superação, um contentamento pelo ser. Você sabe escolher? Não deixaram de ver se. Não deixaram de ver se. Amém. 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 Eu me lembro muito bem de um grande amigo, já falei isso nesse programa, que era o Aris Visconti, um grande jornalista. Uma vez ele me disse assim, escolha o melhor para você. E eu falei assim, engraçado, nunca pensei nisso, falando como funcionária para a chefe. E ele falou assim, não, eu sempre falo isso para as minhas duas filhas. Escolham aquilo que for melhor para vocês, mesmo que eu não concorde. Engraçado, eu nunca tive, digamos assim, uma orientação, não é nem questão de educação, mas uma orientação, que me desse essa liberdade de escolher alguma coisa que eu achasse que seria interessante para mim. E que mesmo que não agradasse as outras pessoas, fosse importante fazer. Acredito que seja esse o raciocínio. Nessa questão de escolhas, nunca aceite que digam para você que você não é capaz. Talvez seu filho, sua filha ou você mesma tenha escolhido um determinado caminho profissional. E alguém diga assim, ah, acho pouco provável que você consiga chegar lá. Será que é provável que você não consiga chegar? Esse é o raciocínio. Temos que ter em mente que crenças que geram atitudes. E às vezes nós aplicamos atitudes em nossa vida que não é exatamente aquilo que nós gostaríamos. Acabando seguindo um caminho que não é nosso. Se permite errar quando acontecer, mas tenha audácia de sempre escolher o seu caminho. A vida é um treinamento. Áureo Corrá, Azul Essa música é uma das minhas preferidas, entre tantas. E eu quero que você ouça essa música pensando no seu poder de escolha. Mergulhe nessa música e vá raciocinando como tem sido o seu poder de escolher coisas para você, para a sua vida. A vida é uma das minhas preferidas, entre tantas. A vida é uma das minhas preferidas, entre tantas. A vida é uma das minhas preferidas, entre tantas. A vida é uma das minhas preferidas, entre tantas. A vida é uma das minhas preferidas, entre tantas. A vida é uma das minhas preferidas, entre tantas. A vida é uma das minhas preferidas, entre tantas. Onde não falta vontade, existe sempre um caminho. O mundo é um sem fim de possibilidades. Basta, por exemplo, que pela manhã, ao sairmos de casa para o trabalho, tomemos o caminho da esquerda ao invés da direita, ou vice-versa, e tudo pode mudar. Novos serão os cenários, as paisagens, os odores, os rostos, os quais vão nos influenciar, os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos. Basta que façamos uma pequena escolha e tudo pode mudar. Nossa vida pode mudar, a sua vida pode mudar, a minha, a do Isaac. A vida dos que amamos também pode mudar. A vida das pessoas que nem sequer conhecemos também pode mudar. Não raro encontramos aqueles que dizem não saber que caminho seguir. Entretanto, o que é a vida senão um eterno caminhar? E o que é esse caminho senão um sem fim de direitas, esquerdas, avanços, atalhos e escolhas, escolhas, escolhas? Não saber que caminho seguir é seguir um caminho, porém é cegas. Continuamos a fazer escolhas, a ser responsáveis pelos acontecimentos presentes e futuros de nossas existências. E embora muitas vezes nos coloquemos numa posição de vítimas, como se ao largo do caminho fôssemos arrastados e não tivéssemos voz ou voto, são nossos passos que nos conduzem. Sério, repito. Embora muitas vezes a gente se coloque numa posição de vítima, como se ao largo do caminho fôssemos arrastados, muita gente fala isso, ah, isso não deu certo, porque meu cunhado, porque eu, porque isso, porque aquilo. São os nossos passos que nos conduzem, entenda isso. São nossas escolhas que nos levam à felicidade ou ao sofrimento. Nenhum dos mestres que nos serviram de exemplo no curso da humanidade, nem mesmo o mestre por excelência, Jesus, caminharam ou fizeram escolhas por nós. Todos nos apontaram a direção. Todos nos ofertaram diretrizes. Todos despertaram a nossa consciência para que nossas decisões fossem as mais acertadas. Todavia, não ceifaram o nosso poder de deliberação. Ou seja, em outras palavras, se não soubermos por onde estamos caminhando, vamos lembrar que nossos caminhos são nossas escolhas. São nossas decisões que determinam o chão no qual pisamos, a liberdade da qual desfrutamos, os corações que habitamos, os sorrisos que sorrimos, as lágrimas que derramamos e os laços que estreitamos. Vamos caminhar, meu amigo, minha amiga, e escolher. Escolha a paz, porque a paz muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Vamos escolher ofertar e receber o perdão, porque perdoar é curar-se, é lembrar-se sem se ferir, sem sofrer, é uma decisão. Vamos escolher a caridade, uma virtude que discreta nos torna irmãos. Vamos escolher também a humildade, a fim de valorizarmos-nos necessários, sem nos sentirmos superiores a ninguém. Vamos escolher o silêncio para ter as respostas de todas as perguntas. Vamos escolher a alegria para sermos felizes, não para dependermos daquilo que nos falta, e sim de ter um bom uso daquilo que temos. Vamos escolher o amor, porque escolhendo o amor vamos estar garantindo que todas as nossas escolhas sejam corretas. Então, a partir de agora, vamos nos conscientizar. Vamos ter coragem de escolher, ainda que envoltos por indecisões tamanhas, vamos nos lembrar. São as nossas escolhas que vão determinar por onde vai seguir a nossa estrada. Essa crônica é muito legal, é uma redação do Momento Espírita, com citação inicial do livro do Senhor dos Anéis. A editora Martins Fontes foi publicada em 26 de outubro de 2015. Star to Guide Me, Mike Rowland A editora Martins Fontes foi publicada em 26 de outubro de 2015. A editora Martins Fontes foi publicada em 26 de outubro de 2015. A editora Martins Fontes foi publicada em 26 de outubro de 2016. Tenho pesquisado bastante sobre isso A caminho da mudança Barra Wordpress O poder das nossas escolhas A importância delas Também descobri um outro artigo Que fala sobre a importância de fazer escolhas na vida Porque a vida é isso É feita de escolhas O tempo todo nós somos chamados a escolher alguma coisa Desde a hora em que acordamos Até a hora em que vamos nos deitar Sejam grandes, pequenas coisas Mas cada uma dessas escolhas Traz consequências e direciona o nosso caminho Muita gente acha que a escolha é um ato puramente racional E passível de controle mental Mas o fato é que escolhemos muito com o nosso coração Sempre Ainda que nossa escolha restrinte Seja baseada no medo, na tentativa de evitar a dor Estamos sempre partindo do nosso mundo emocional E nossas escolhas Nos levarão de volta a ele Isso não significa que essa escolha Também não seja baseada na razão Ela pode e deve incluir uma dose de racionalidade Afinal de contas Temos nossa consciência e nossa experiência para ser usada De preferência a nosso favor Quando se diz a nosso favor Não se quer dizer em detrimento de ninguém Mas o único e exclusivamente que essa escolha Precisa honrar e respeitar a verdade Que carregamos em nossa alma A nossa verdade Tem gente que não escolhe Diz assim Ah, deixa a vida me levar Zeca Pagodinho Que é legal essa música Eu lembro que o Gerson muitas vezes Exemplificou no próprio debate na Rio A importância de você saber levar isso Deixa a vida me levar A vida leva eu Não, mas você tem que escolher Temos que escolher um caminho E temos que ser muito sinceros conosco Muitas vezes somos forçados por uma questão ou outra Até familiar dizer Não, não escolha essa profissão não Não seja professora Isso não está no futuro Quero que você seja um bom advogado E aí a pessoa estuda Conheça uma pessoa Ouvinte nossa Que mora em Jacarepaguá E que estudou Fez tudo o que a mãe sempre sonhou para ela Fez direito E todas as pós maravilhosas Mas não é o que ela gosta Nada disso Então hoje ela não é uma profissional realizada Ela trabalhou em diversas esferas Diversos setores bancários inclusive Mas ela falou só vou me formar E se formou em primeiro lugar Para agradar a mãe Mas não é uma pessoa feliz Então escolha tem muito a ver Escolha profissional Enfim É um sublime investimento que você faz Todos os dias Invista em si mesmo Mas escolha com alma Aquilo que é o ideal para você Escolha Como disse meu amigo Arides Sempre o melhor Não o mais ou menos Como já disse também Doutor Pedro Jonatas Que também ouve o nosso programa Lá de Paquetá Agora ele está em Santa Catarina Não escolha O melhor Entre o pior Não De duas coisas muito boas Escolha realmente aquilo Que tem a ver com você É por aí o caminho O que você tem escolhido Para você Hum Essa musiquinha vai lhe ajudar A pensar sobre isso O que Com que frequência você Se dá Ao Ao carinho de escolher O melhor para si mesmo Para si mesmo O que você tem escolher E vamos pensando em nossas escolhas Programa Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro E o nosso WhatsApp E o nosso WhatsApp Pode mandar uma mensagem Agora 21 Que é Rio de Janeiro 984867633 Tem que mandar beijos e abraços Para a Samara E a nossa amiga também Que curte o Música e Mensagem O marido dela O marido dela é Luiz Lá de Caxias Ela diz que ele ouve música e Mensagem Já está virando fã Dani Lapidos também Nossa comunicadora Ela falou assim Ih, meu marido está gostando Desse programa Que bom Super beijo para você também Para o Alex E para toda a turma Da Rádio Rio de Janeiro Que faz parte Abraço para o Serginho Também Que se cuide melhor Que faça boas escolhas Principalmente nessas férias Que aproveite as férias Para escolher as coisas Que lhe fazem bem E a todos que ouvem A Rádio Rio de Janeiro Todos os ouvintes Temos que aprender Nesse mês principalmente Escolhemos tanta coisa Aí quando chega Final de dezembro Vem janeiro E você vai fazer o que? Vai na papelaria Escolher o material escolar Das suas crianças O seu próprio material escolar Se você faz uma faculdade Ou estuda, enfim Só que às vezes Não sabemos escolher coisas Até comuns para a gente, né? Temos uma certa dificuldade Estava aqui conversando com o Isaac Muitas de nossas atitudes Dependem tanto de amigos e familiares Quanto de nós mesmos Nós costumamos acreditar Que o autocontrole vem de dentro Mas muitas das nossas atitudes Dependem Tanto de amigos e familiares Quanto de nós As pessoas que nos cercam Segundo a matéria que eu li É interessante Tem o poder de nos fazer engordar De consumir mais ou menos De nos preocuparmos Mais ou menos com o meio ambiente De nos expormos ao sol Sem a devida proteção Não se trata simplesmente De pressão de colegas Ou de familiares Em que se A gente acaba agindo Deliberadamente De uma certa maneira Sem que a gente tenha consciência O nosso cérebro acaba Constantemente captando as dicas De pessoas que estão É uma psicóloga social De uma universidade estadual Lá nos Estados Unidos Humboldt Universidade estadual Humboldt Nos Estados Unidos Se uma grande parte De como você se identifica Como estudante De uma determinada universidade Ou como acadêmico E aí você Esse comportamento Acaba sendo que mais ou menos parecido Os estudantes por exemplo Tendem a ter atitudes mais fortes Em relação a temas Interessantes São as chamadas Normas sociais E embora elas sejam Geralmente estáveis Algumas coisas interessantes Podem acontecer Se apenas uma pessoa Associada ao grupo Agir fora do contexto Os alunos da Humboldt Moram em uma cidade pequena E socialmente liberal Isso fica no norte da Califórnia Que se orgulha De suas credenciais ambientais Eles também são muito conscientes Em relação ao meio ambiente Portanto é de se esperar Que o comentário De um colega Que menospreza As emissões de carbono Não caia bem naquela turma E assim são feitos Vários estudos E a gente tem que pensar Muito nisso Nesse nosso poder De escolher E o quanto nos influencia Até que ponto Deixar a vida te levar Um dia você vai perceber Que teve oportunidade De escolher E por uma ou outra razão Não fez E a gente quer Que você pense nisso Pense E a gente quer Que você pense nisso Você ouve E a gente quer Ouviremos agora Joias da poesia espírita Na voz de Disseu Machado A árvore e a fonte De Maria Dolores No livro Alma e Vida Psicografia De Francisco Cândido Xavier Publicação Da cultura Espírita União Era uma laranjeira De alto porte Muito perto Da fonte Que a nutria No recanto Obscuro De um pomar Aves faziam dela Um reino De alegria Sobre o apoio Do tronco Largo E forte Quadro de paz E amor Da natureza A árvore A farfalhar Entre as Frondes Felizes Os merros Os sabiás E os gatorãos Tecendo Ninhos Nos seus ramos Uma fonte Alimentando-lhes A raízes E o céu azul Ao sol Cobrindo-lhe A beleza Vegetal Esquecido Pelo dono Não se queixava De abandono Muito Contrariamente Ao invés Disso Era um palácio Verde Em constante Serviço Abelhas Tinham nele Um refúgio E um tesouro Assorverem-lhe O mel Dos frutos Que lembravam Pomos Vestidos De ouro Mas um dia Surgiu O extenso Bando De homens Sedentos E famintos Que deram Pasto Franco Aos seus Próprios Instintos Depois de Enlamear A fonte De águas Claras Agrediram A nobre Laranjeira Manobrando Facões Pedras E varas E em estreitos Minutos Despojaram Na inteira De todos Os seus Frutos A fonte Sempre calma Guardou Manchas E mágoas Lavando Sobre a areia Suas próprias Águas A árvore Fez silêncio Maltratada E ferida Deitava A seiva Em pingos Qual se fossem Densas gotas De pranto Os pássaros No entanto Não choravam Somente Os estragos Nos ninhos Entre os Arbustos Vizinhos Lamentavam As duas Benfeitoras A fonte Que os mantinha Em constante Alegria E a árvore De bênçãos Protetoras Que lhes doava O pão De cada dia E pipilavam Com a tamanha Dor Que pareciam Todos juntos Numa prece De amor Rogando a Deus Em voz Internecida Que as Protegesse E as Refizesse Para a luz Da vida E Deus Lhes atendeu Aos rogos De ternura Dentro de tempo Em breve Em verdes Resplendores O tronco Era de novo Um palácio De flores E a fonte Era mais pura De Maria Dolores A árvore E a fonte Do livro Alma e vida Psicografia De Francisco Cândido Xavier Publicação Da Cultura Espírita União Programa Música E mensagem Apresentação Fânia Barbosa Suzane Siani Itália Nosso abraço Para Adriana Souza Que está em férias Voltando Dessa semana Para Dionete Para Sérgio Melo Se cuidando Adriano De Mesquita Bom dia Alan Bispo Saudade de você Alan Bispo É um grande surfista Um grande espírita Também Carlos Ávila Carla Ávila Também Deiziana Silva De Realengo Neide Ávila Dani Lapidos Doutor José Alberto Do Inca Eliane Da Seipe Guilherme Palmeira Do Meia Super beijo Índia Lopes De Belford Rojo Ivone Antunes Também Jennifer Santos Lécia Mesquita Lígia Nossa ouvinte Lígia A linda de Niterói Tá tudo linda aí linda Lucimar Nascimento Do Flamengo Luzia Márcia Maria Aparecida Marise Matheus Aqui da produção Regina Tudo bom Regina Como é que vai você Inês Motê De Pilares Rosa Maria Da Ilha do Governador Agora ela era de Irajá Thaísa Pessoa Tatiana Maricá Vera de Niterói Quem mais Nossa querida Nosso querido Alex Nosso querido Nossa Edilene Toda a família Abranches Ana Paula Abranches Curtindo música e mensagem Direto de São Paulo Que bom, tô feliz Pra todo mundo do Seja Barra Mônica do Seja Barra Super beijo pra você também Vilma Nossa querida amiga de Irene Também lá da Tijuca Irene de Paquetá E toda a turma da Casa Espírita Ele de Paquetá também Neuza da Casa de Noca Cristiano Tem o Cristiano Moreira também E a todas as pessoas Que estão ligadas na Rádio Rio de Janeiro É muito importante isso Mery Coelho Bom dia Reinaldo Veloso Também bom dia Flávia da Ilha de Paquetá Bom dia Sônia Faia Bom dia André Bessa André Bessa vendendo mel também Viu? Já fiz meio comercial pra você Foi um texto foguete Maíra Monteiro Luiz também Márcia Padovani Enfim Marília Pinto de Almeida Também ouvindo a nossa Rádio de Janeiro Bárbara Brito Marília Pinto de Almeida É uma grande É uma grande pianista E compositora também Que agora mora em Teresobras Mas sempre que podia Vim aqui na Rádio Rio de Janeiro também Edivania Branches Nossa querida Eliane Regina Brito também Gutenberg Barbosa Dando aula na Univeritas Muito bom Garoto E o Jorginho Que é nosso ouvinte Que mora na Coreia Ele trabalha ali Pilotando avião E ele sempre manda pra gente Aqui do Música e Mensagem O sol que ele vê na Coreia Hoje o sol tá assim Hoje o sol tá assado Hoje estou no Japão E a cada dia Obrigada também pelo carinho Tá Jorginho Boa semana pra você Boa semana pra todos nós Pra sua família também É isso É um Música e Mensagem Hoje raciocinando Sobre esse nosso poder de escolha Você tem que fazer Um sublime investimento Sabia? Você acha que não adianta Amar porque não amo você Como você gostaria? Sempre valerá a pena Investir e insistir no amor É lei da vida Que ele retorne um dia Ao coração que o ofertou E esse percurso Ele o fará por caminhos insondáveis E das formas menos esperadas Aquele que ama Se envolve primeiro Pelo sentimento Que dedica a alguém Ou a alguma causa Magnetiza-se Pela energia do amor E experimenta todos os benefícios Que ele, o amor, proporciona Amar é verbo E por isso mesmo é ação É dinamismo que sustenta a vida Inspirando idealistas E mártires Ele faz os heróis Enxergarem o amanhã Ensinando-os A não se desencantarem Com a ausência de entendimento Por parte das pessoas Em relação ao que são E ao que buscam Olha só essa questão de escolha Solicita apenas Que tenhamos paciência Que nos aliemos ao tempo E saibamos entender-lhe a mensagem Afim de sermos felizes Agora e mais tarde Ainda nos sugere Perseverança Insistência Junto a quem é indiferente Ao que sentimos Criatividade Nas formas de expressá-lo E equilíbrio Para não querermos Mais do que damos Os caminhos do coração Que são os do amor Nos reservam sempre surpresas Conquistas e conhecimentos Que não podemos ainda imaginar Nem adquirir Porque ainda preferimos Esperar o surgimento De alguém que nos ame Um acontecimento espetacular Ou coisas do gênero É justamente esse exercício Do dia a dia Das escolhas De amar Que nos torna sábios Sábios e felizes É na vivência desse milagre De cada segundo Da nossa existência Que podemos encontrar-nos Construindo A nossa receita pessoal De felicidade Então vamos aproveitar Já que estamos nessa lida De aprender a escolher E de escolher Porque o mês diz isso Vamos escolher o melhor Para a gente É esse exercício diário Que nos faz E que nos torna Sábios e felizes Vamos renovar A nossa disposição Em alimentar A chama desse sentimento sublime Que é essa construção diária Vamos fazer um esforço Para encontrar qualidades Em quem nos acostumamos A ver somente imperfeições A encontrar qualidades Em si mesmo E em si mesmo também Descubra o seu potencial Valorize o que você tem De melhor E é por aí Nossas escolhas Tem a ver com isso Lute pela profissão Que você quer Pelo estudo Que você quer Por mais difícil Que seja Ih, você vai estudar Para onde? Você vai estudar Em Portugal Em Paris Em Lisboa Eu não sei Mas faça esse investimento Invista em si mesmo Invista naquilo que quer É Importe-se com a sua escolha Sua escolha de agora Tem a ver com Com o caminho Que você vai seguir na vida Com o seu futuro Mas veja o presente Não é investimento Mais seguro Do que o amor E ame Seu trabalho Sua vida Seu caminho É por aí Esse é o caminho Rio Acima Ulisses Rocha Música Pedro, eu sei que você manda um recado todo dia para mim, super beijo para você também muito obrigada pelo seu carinho pela sua participação, beijo para Leila para Genise Silva, para Neuza nosso ouvinte de Niterói para Cláudia, nosso ouvinte de São Paulo para o grupo da Lua também, um grupo muito legal que gosta muito do Música e Mensagem Dr. Reinaldo Veloso também para Flávia Márcia Padovani também para Liz Faria deixa eu ver mais quem aqui Vânia, minha charavanha Ireni também para Turma do Arado Literário para Henrique Fernandes também, super beijo super abraço Dionete, Benedita, Sandra Nixon Nixon ouve a Rádio Rio de Janeiro é um padre Nixon obrigado e valeu Rosângela também da Ilha de Paquetá nosso querido Fernando Tadeu Aragão que agora está em Teresópolis mas é de Botafogo e assim vamos raciocinando sobre esse tema na verdade é imprescindível que a gente tenha essa ciência de que podemos escolher o melhor do melhor e eu volto com a cor azul que é a cor da comunicação com o texto Perseverança de César Braga Saede do livro Conversando com Você há um enfraquecimento e um estado de desânimo querendo dominar você? Pois então não desanime se você pensa que é hora de parar de buscar a realização dos seus sonhos eu acho que você está enganado ou enganada você pode até estar cansado ou cansada dessa busca incessante até desgastado sim mas só tem uma coisa você não está vencido nem vencida não os motivos que convidam você a parar podem ser fortes sim até acredito que sejam mas pense bem não será hora então de quem sabe refazer o roteiro? planejar melhor a caminhada rever o que você carrega consigo mesmo consigo mesma reveja também as suas expectativas de respostas os sinais que você espera será que você não está procurando fora o que talvez encontre no seu próprio coração? pense nisso é importante saber escolher saber se ouvir permitir que sua autoimagem diminua só fará você sofrer ainda mais e vai aumentar a sensação de angústia que tenta dominá-lo levante a cabeça olhe para o céu e olhe para as estrelas perceba que o infinito que o cerca também é o mesmo infinito que o constitui as belezas que encantam seus olhos vivem e pulsam dentro de você o momento de agora é daqueles excedentes para se recordar de todas as vitórias que já teve e dos sonhos que concretizou é preciso que você ative a sua memória de felicidade recorde pessoas queridas momentos preciosos de paz um grande amor momento da sua melhor escolha se não escolheu está no tempo de você escolher o melhor do melhor a fim de que você consiga superar esse instante de desgaste e essa sensação de que as coisas não dão certo e até de uma certa solidão pense pense firme há muita coisa que você ainda tem que viver independentemente da sua idade da sua condição social da sua religião há muito a ser vivido provado sentido e inúmeras pessoas a serem conhecidas tudo esperando pela sua vontade de viver e por toda essa gana que há dentro de você de escolher o melhor do melhor do melhor pode até parecer difícil e é mas não é impossível tente outras vezes de repente o caminho certo não é sempre o mais fácil o que você aguarda pode até já ter chegado e sua percepção ainda pode não ter registrado isso o que você sonha pode estar exatamente à sua frente e o seu coração está preso ao desânimo ao desencanto ainda não percebeu a presença então abra os olhos da alma saiba ouvir melhor ouvir-se isso e sinta a vida que pulsa na sua volta olhe os olhos daqueles que passam por você há no brilho de cada olhar uma resposta em cada sorriso uma mensagem em cada pessoa um livro a ser lido um universo a ser desvendado sempre vai existir uma alternativa não tentada um caminho não percorrido uma pessoa disposta a estender as mãos na sua direção então aprenda a escolher escolha recrie-se renove-se ame-se você é capaz não duvide disso chegando Lulo Santos as escolhas é preferível nada dizer do que depois ter de se arrepender dá mais coragem pra se viver quando não há mais nada a perder todos os dias se tem um motivo pra entristecer gente a quem se nega o valor um sonho que não vingou que não vingou cada história do dia algo sobre quem me apontou não há um destino a cumprir toda escolha diz quem eu sou é preferível nada dizer do que depois ter de se arrepender dá mais coragem pra se viver chegando agora nosso querido Cláudio Ferreira com o Ana Rio logo depois Dani Lapidas com Mulher Brasileira super beijo super abraço saiba escolher escolha o melhor do melhor do melhor é isso que eu quero pra você beijo obrigado Isaac maravilha bem vindo super beijo abraço pro Antenor e pra Elaine gente a quem se nega o valor um sonho que não vingou a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem Música e Mensagem